Fala aí, fãzinho, fala aí, fãzinha. Netflix trazendo um desenho legal, anime, anime é maneiro. Cyberpunk. Cyberpunk, com visual tipo Blade Runner. Uma galera com mais armas e legais, que mata a pessoa sem saber se ele é má. Sabe que ele é má só pelo índice. Imagine um futuro onde aquela premissa de você é inocente até a prova em contrário, não vale. Existe um sistema chamado Sírio, que está sempre avaliando o nível mental dos cidadãos. Então, se nesse índice você subir a mais de 400, você é considerado irrecuperável. E aí, independente de você ter feito algum crime ou não na sua vida, a sua execução está autorizada. Essa é a premissa de... E sai com a peste, chegando agora na Netflix. Nesse mundo distópico, o Japão quase vive isolado do resto do mundo. Tem um bom nível econômico que a população vive no geral. É muito interessante ver o uso da realidade virtual para você mudar o aspecto da sua casa, do seu vestuário, do seu figurino. E o sistema Sírio, que não só determina o teu índice de criminalidade latente, mas também determina qual o nível de... De acordo com um teste que você fizer, o seu nível de escolaridade determinado, qual o tipo de atividade profissional que você deve seguir. Nós acompanhamos o policial novata Akari Tsunemori, que era justamente uma garota que teve o maior índice de pontuação no, digamos, o Enem de lá. E aí, então, ela decide entrar para a polícia, achando que vai poder fazer a diferença. Então, ela passa a fazer parte de um grupo policial. Nesse mundo, existem pessoas que têm, digamos, o seu psicopático turvo. Tem mais, digamos assim, de 150, 200. Então, essas pessoas não são consideradas irrecuperáveis, mas, digamos, são criminosos e latentes. Então, um grupo dessas pessoas, ou você vai para a terapia, ou você pode trabalhar com a polícia, em grupos chamados assim, os executores. Agora aí, há uma puxada de orelha para o Netflix. Que o termo executores foi trocado, na tradição, por milicianos. Isso pode gerar uma associação não muito positiva por parte do público. Então, olhe bem isso, Netflix. É uma adaptação para a nossa realidade, né? Para como é que as coisas estão acontecendo. Mas aí é meio questionável. Porque na mesma forma como teve vários... É miliciano, não é miliciano? O que é miliciano? Segundo a Netflix. Segundo a Netflix. É igual Messias. O que é Messias? Segundo a Netflix. Mas na mesma forma, teve muitos animos que tinham questões místicas. E quando aparecia um monge, a traduzida como pastor. Até o Drácula, eles resolveram mudar agora na Netflix também. Nós acompanhamos a Kari Sunemori e entre os, digamos, milicianos, entre aspas, existe um detetive, que é o Shinya Kogami, que era um bom policial, um inspetor que nem ela. Mas só que ele foi, ele investigou um caso muito cavernoso de um cara que é um criminoso terrível. Mas só que ele não é registrado no sistema. A pistola lá vai ver ele, mas o índice dele não sobe. Então, digamos, o cara seria tipo um párea, que ele não é registrado no sistema. Untraceable. Exatamente. O pior que ele seja. Esse cara, digamos, ele acaba levando o detetive Kogami a uma espiral decadente. Porque eles têm uma relação, assim, de intensa. Porque ele já fez uma coisa no passado, um crime, assim, terrível, que, poxa vida, levou a vida do detetive todo pro saco. E aí ele ficou, digamos assim, foi rebaixado, virou um mero miliciano, avaliado pelo sistema. Mas cada crime, assim, escabroso, é um desenho bem violento. Eu recomendo, assim, e tem várias questões, colocações, acitações de vários autores, como de filósofos, de vários níveis. É um desenho que vale a pena ver. Ele teve um longa-metragem também, anime, e duas temporadas. Mas a partir do longa-metragem começou a haver uma decadência da série. O que vale, realmente, é a primeira temporada. Então eu recomendo. Ele chegou agora, né? Isso é bem recente. É, chegou agora. Vale a pena você clicar lá. Anime legal. Isso é o que eu peço. Tem um traço bom ali, uma coisa bem Blade Runner. É um traço mil, que bonito. É, o traço cyberpunk é bacana, as armas são legais. E esse tema de você ler, se a pessoa é má, o nível de maldade. E você sabe, pode matar, não pode matar. Exatamente. Justiceiros. Aqui chama de miliciano, ali, dando desenho. A gente viu que você tá meio doida, né? Querendo conversar com a gente sobre animes legais. Vamos fazer uma regravação de Akira, você sabia disso? Vamos fazer uma outra Akira. Vai sair de novo. Daqui a ano que vem, daqui a dois anos. Mas pensar que o país é bacana, é legal. Clica lá, conversa com a gente, que a gente troca uma ideia com vocês. É isso. Os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal. Beijinho. Tchau, tchau, tchau. Hasta la vista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho